Música Presidente do Tribunal de Justiça Paulo da Cunha lança capacitação para servidores que atuam na área de arrecadação. O treinamento vai ser realizado em todas as comarcas do estado. A comarca de Vazagrande foi escolhida como projeto piloto para o treinamento, que tem como objetivo orientar e esclarecer provimentos, leis e normatizações que regem a arrecadação do Poder Judiciário. Então você conhecendo, trazendo conhecimento, trazendo critérios, trazendo para eles esclarecimentos, é mais fácil ir até de cumprir aquilo que a lei determina e os procedimentos. Então não há evasão de custas. E essa é a intenção do Poder Judiciário, dentro dos macros desafios, é arrecadar, mas arrecadar realmente aquilo que é seu, não buscar em outras fontes, mas aquilo que é seu de direito, realmente entrar dentro dos cofres do Poder Judiciário. Os funcionários aqui do Fórum de Vazagrande receberam a capacitação na Escola dos Servidores, que fica no anexo do Tribunal de Justiça. Já os do interior vão receber os cursos nas próprias comarcas. Nós já fazemos esses dois trabalhos em conjunto. Capacitamos e fiscalizamos, detectamos aonde é que está o gargalho e orientamos para que seja corrigido. Ainda vai ser realizada análise dos documentos para serem inseridos no sistema do protesto e dívida ativa. Hoje, o que nós estamos no critério? É que todas as ações primeiras, elas vão entrar, todas passíveis de recebimento de saldo devedor, serão protestadas. Eu disse anteriormente que seriam até mil reais, mas eu acredito que nós estamos já protestando todos os valores e depois os valores acima de mil reais serão inscritos também na dívida ativa. O intuito desse protesto é justamente fazer com que esse devedor compareça e salde o seu débito. O presidente do judiciário matogrossense, Paulo da Cunha, ainda ressalta que a justiça gratuita continua sendo garantida a quem é de direito. Com a arrecadação das custas processuais, o judiciário pode, por exemplo, investir em manutenção. Esses valores, eles entram no orçamento e no financeiro do tribunal e tem uma utilização muito especial para a expansão do serviço do poder judiciário. Para a manutenção, desenvolvimento do processo judiciário eletrônico, reformas de fóruns, tudo isso aí nós retiramos daí. Então, equipamentos, renovação de equipamentos de TI que ficam obsoletos num curto espaço de tempo. Então é muito importante por isso. Tchau, tchau.